O presidente Jair Bolsonaro fez sua primeira visita oficial à Hungria e participou de uma série de compromissos. Entre eles, encontros com o presidente húngaro, visita ao parlamento e reunião bilateral com o primeiro-ministro Victor Orbán quando foram assinados acordos nas áreas humanitária, de defesa e recursos hídricos. Pouco antes das 5 horas da manhã, horário de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Budapeste, capital da Hungria. No Palácio Sandor, residência oficial, foi recebido pelo presidente do país, Yano Zader, com uma cerimônia de boas-vindas e o hino nacional dos dois países. Em seguida, no Palácio Carmelita, foi recebido pelo primeiro-ministro húngaro, Victor Orbán. Foram celebrados três acordos de cooperação nas áreas humanitária, de defesa e de recursos hídricos. Victor Orbán destacou a importância do livre comércio e agradeceu o interesse do presidente Jair Bolsonaro em ajudar a manter a paz na Europa. O presidente Bolsonaro fez questão de enfatizar o bom relacionamento com o governo húngaro. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, pátria, família e liberdade. O presidente Bolsonaro visitou também o parlamento húngaro, onde foi recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Laszlo Kovar. A Hungria é um país com economia de alta renda e alto índice de desenvolvimento humano. O turismo tem sido um fator de crescimento econômico. Todos os anos, cerca de 10 milhões de pessoas visitam o país. Mais de 90% da economia do país vem das exportações. Para o Brasil vão máquinas, veículos e produtos processados. E do Brasil vem principalmente couro, tabaco e componentes industriais. A Hungria faz parte da União Europeia e da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.